Eu caminhei sozinha pela rua Falei com as estrelas e com a lua Tentei no ponto na praça tentando te esquecer Adormeci e sonhei com você Sonho você de provocante Te dei um beso doce e me abraçou E vem agora, gana o ponto alto do amor Já era dia, eu guarda, me acordou Se guarda, eu não sou vagabundo, não sou delinquente Sou cara carente, eu dormi na praça Pensando nela Se guarda, se é meu amigo, me falta, me prenda Passa tudo comigo, mas não me deixe Ficar sem ela Sonho você de provocante Te dei um beso doce e me abraçou E vem agora, gana o ponto alto do amor Já era dia, eu guarda, me acordou Se guarda, eu não sou vagabundo, não sou delinquente Sou cara carente, sou cara carente Sou cara carente, eu dormi na praça Pensando nela Se guarda, se é meu amigo, me falta, me prenda Passa tudo comigo, mas não me deixe Ficar sem ela Ficar sem ela Se guarda, se é meu amigo, me falta, me prenda Passa tudo comigo, mas não me deixe Ficar sem ela Ficar sem ela E aí O que é isso?